Caramba, como passou rápido, o fim do ano já tá aí, Geraldo, o verão tá chegando. Verão chegando, você precisa do estofado 100% coro legítimo? É aqui na Catula que você vai encontrar e tem diversos modelos pro cliente escolher a vontade, hein? Olha, Júnior, o cliente que tá precisando de um 3 e 2 lugares, uma peça avulsa, de um sofá retrátil reclinável 100% coro legítimo, aproveita, não deixe pra comprar no final do ano, o final do ano tá chegando, vai esperar seu 13º? Não, nós temos vários planos, venha que nós vamos negociar o que for melhor para você. Quer um exemplo? Tá aqui, ó, 3 e 2 lugares, 100% coro legítimo, promoção R$ 2.950 no preço à vista, tem mais. Continuamos ou à vista em 5 pagamentos. Ó, e é couro mesmo, delicioso. Vem pra Catula aqui em Santa Felicidade, Manoel Ribas. 4002, telefone 3335-4695. Domingos e feriados. Das 11h às 18h. 100% couro é aqui na Catula, vem.